Olá, nossos bons amigos da TVA que acompanham sempre a nossa programação. Mais uma vez estamos aqui com o programa Edição Extra. E como sempre fazemos, trazendo aqueles assuntos que interessam não só a você, como toda a comunidade catarinense, aquilo que diz respeito às discussões na nossa Assembleia Legislativa. Nós temos como convidado hoje, convidados, o Rodrigo Cardoso, nosso bom amigo e jornalista da TVBV, apresentador do jornal Bande Cidade. É uma honra tê-lo aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, Nilson. Prazer falar contigo, com o Fábio Gadotti e com todo mundo que acompanha o Edição Extra. É um prazer estar aqui. Grande Fábio Gadotti, jornalista de Florianópolis, com quem já tivemos a oportunidade de conversar várias vezes. Tudo bem, meu bom amigo? Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês, Nilson, e telespectadores da TVA. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos com os dois amigos jornalistas. Primeiro, as finanças que apresentam um cronograma de tramitação na Assembleia Legislativa, aquilo que é prático todo ano fazer, o orçamento para o próximo ano e também o plano plurianual, essas coisas todas, nós já vamos tratar disso. Nós temos também uma visita que foi feita por um grupo de deputados à Embaixada nos Estados Unidos, para tratar da segurança das escolas. Vamos tratar também da lei que foi sancionada para recursos de indenizações de rebanhos sacrificados aqui em Santa Catarina, que diz respeito muito especialmente ao meio rural. Vamos tratar aqui também da Comissão de Saúde, que debateu essa semana a situação de mulheres em vulnerabilidade social e também o papel do SUS. Eu vou começando aqui pelo assunto que eu acho que diz respeito a todos nós, que é o orçamento para o próximo ano. Esse trata na Comissão de Finanças, cujo presidente é o deputado Marcos Vieira. E o Marcos Vieira avocou para si a relatoria desses projetos. Serão aceitas emendas de bancadas regionais, tanto do norte como do oeste, como do vale do Itajaí e também do sul. E ainda que teremos também outras emendas em caráter impositivo e outras em caráter não impositivo. Eu queria saber se os amigos estão acompanhando esse assunto, essa tramitação na Assembleia Legislativa. Pergunto primeiro para o Rodrigo Cardoso. Olha, Nilson, é importante sempre que a sociedade acompanhe a discussão sobre o orçamento do Estado para o ano de 2024. A gente fala do orçamento para o ano que vem, mas também como de resto dos anos anteriores. Por quê? Porque é para onde vai o dinheiro arrecadado com os impostos. Para onde vai o dinheiro arrecadado por quem produz, por quem trabalha, por quem gera emprego, gera renda, gera impostos. E isso tem que ir para algum lugar. Tem todo um trâmite para que isso possa acontecer. Portanto, é importante que a população acompanhe, vale e passo, a gestão e a tramitação de uma matéria tão importante como a lei orçamentária anual que diz para onde cada real arrecadado em Santa Catarina, ou vindo de transferências federais, enfim, venha a ser aplicado em que situação aqui no Estado de Santa Catarina. Portanto, o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, fez um calendário, um calendário importante, um calendário de tramitação para apresentação de emendas, vai admitir pela primeira vez emendas de bancada, não impositivas, vai admitir as emendas impositivas dos parlamentares, e tem todo um prazo, todo um trâmite importante de discussão, a partir de novembro principalmente, vão ser quase que um mês e meio, quase dois meses aí, para a discussão desse projeto tão importante para Santa Catarina, e que diz respeito a cada catarinense, cada membro da sociedade catarinense como um todo, e aí, até chegar, a previsão é 20 de dezembro, para a votação da lei, da votação em plenário para aprovação. Os deputados não podem sair de férias, inclusive, sem aprovar a lei orçamentária anual. A gente espera que a aprovação aconteça o quanto antes, dentro deste prazo fixado aqui pelo deputado Marcos Vieira, porque quem ganha com isso é a sociedade, com certeza. O Fábio, esse trabalho que é feito todo final de ano, ele tem um caráter fundamental. Mas existem aquelas emendas impositivas, que eu acho que foi uma coisa que aconteceu, inclusive eu já não estava mais na Assembleia, que é um direito dos deputados fazerem as suas emendas, e elas são, o governo tem a obrigação de executá-las. E tem as emendas também feitas pelos deputados, através de suas bancadas regionais, que não são impositivas. Como é que você vê essa situação? Porque o governo mandou o esqueleto do orçamento para a Assembleia, e lá vai ser analisado aquilo que o governo mandou, e também feitas as emendas. Como é que você vê essa questão das emendas impositivas e as emendas não impositivas, neste contexto todo? Eu concordo com o complemento que o Rodrigo falou, É um momento importante, discussão na Assembleia Legislativa, inclusive por força de texto constitucional, disse que a Assembleia precisa aprovar até o final do ano, tanto o PPA quanto a LOA, a lei orçamentária atual. É importante que a sociedade participe ativamente, porque o governo aproveita esse momento, é lógico, para colocar no orçamento o que ele considera prioritário, o que prometeu durante a campanha de jurado, o que é que o FIBA, e isso ficou claro já na Lua, a lei orçamentária nova do FIBA está apresentada pelo governador Fágio Melo, mas é um momento importante para que a sociedade discuta o que considera prioritário, e aí é o papel dos deputados, da voz da sociedade, de todas as regiões, e aí entram as emendas, tanto as emendas, digamos assim, normais, que são fruto das demandas que chegam aos gabinetes de todo o Estado, cada deputado acaba representando, e as emendas impositivas, que são previstas em lei, e que precisam ser cumpridas pelo governo do Estado. É uma discussão longa e antiga aqui em Santa Catarina, muitas vezes a Assembleia reclamou nos últimos governos, com a razão de não cumprimento das emendas impositivas. Se elas existem, se estão na legislação, elas precisam ser cumpridas, porque são, primeiro, fruto de uma regra legal, e segundo, elas representam reivindicações justas das comunidades, que muitas vezes não estão previstas no projeto do governo, ou estão previstas, mas não existem recursos suficientes para as emendas complementas. Essas emendas que não são impositivas ainda têm razão de ser nesse orçamento, porque eu conheci isso inúmeras vezes. Todo mundo discute, vai lá, isso é prioridade, todas as regiões fazem e tal. E nunca, é muito difícil cumprir as que não são impositivas. Como é que você vê isso, Rodrigo? Olha, Nilson, é uma discussão, são frutos de discussões as emendas, apresentadas individualmente para cada parlamentar, incluídas no orçamento de forma impositiva, no caso das individuais, e aí a Assembleia aprova as emendas e o Executivo tem que cumpri-las, portanto, daí vem o nome, impositivas. Já as de bancada, elas são frutos de algo maior, com a composição da bancada partidária. E aí, claro, que entra a negociação política, dependendo da bancada, se ela integra a base do governo, ou se ela é uma bancada de oposição, enfim, essas situações acabam ficando ao sabor da negociação política, o que é saudável, faz parte do jogo, a política é assim, e não há nada de errado nisso. Na minha opinião, não há nada de errado nisso. Agora, é claro que o governo do Estado, o Executivo, tem que ter uma sensibilidade de olhar as emendas de bancada não impositivas, como também partes importantes daquilo que vai fazer a diferença na ponta, para o cidadão, para o catarinense. E olhar com carinho para elas é manifestar apreço pelas bancadas, apreço pelo jogo democrático, apreço pela atividade parlamentar. O governo do Estado tem uma ótima relação com a Assembleia Legislativa, imagino que as emendas das bancadas dos partidos que integram a base do governo, essas devem ser levadas em consideração, já as emendas das bancadas de oposição, aí já fica, por tudo demais, de uma negociação política entre o governo e a oposição, o que também é plenamente saudável e entendível. Portanto, eu acredito que elas são, sim, importantes, mas elas se submetem ao jogo político. O que, volto a dizer, não chega a ser uma situação complicada para mim, pelo menos. O Fábio, você teria mais alguma coisa a comentar sobre essa questão de orçamento, Fábio? Sobre essa questão das emendas, eu concordo com o que falou o colega Rodrigo, é uma questão de negociação e, às vezes, os deputados que estão mais perto das comunidades e das situações, eles conseguem identificar algumas demandas urgentes que, eventualmente, o Executivo não conseguiu. Então, eu acho que são lucradas, sim, questões pontuais, sendo discutidas, muitas vezes, e a risco de ter até quase totalidade das vezes, emendas acabam sendo muito penéticas para as comunidades. E acabam atendendo algumas lacunas, que não estavam previstas pelas políticas públicas do governo ou estavam aquém da necessidade de algumas comunidades. Bom, vamos torcer para que o governo tenha dinheiro suficiente para fazer frente a todas essas reivindicações parlamentares e também as suas. O governo tem já, através da Secretaria de Fazenda e tudo mais, as suas prioridades também. Tomara que tudo dê certo e isso tem que ser votado até o final do ano, até dezembro tem que ser votado, para que as coisas possam ser viabilizadas. Eu tenho aqui agora uma questão, essa semana o deputado Neudir Sareta, do PT, ele convidou quatro profissionais dessa área de saúde das mulheres em vulnerabilidade social. E também discutiu o papel do SUS disso aí. Foi uma discussão bastante ampla com essas pessoas que estão envolvidas, bastante envolvidas nestes problemas. O que você teria a comentar sobre isso, Rodrigo? Bom, Nilson, a gente sabe que a situação da vulnerabilidade social é um problema brasileiro, é um problema nacional. Santa Catarina não foge a regra em que pese sermos do Estado com indicadores sociais melhores em relação aos demais Estados do país. Por exemplo, temos a capital mais segura do país, Florianópolis é a capital mais segura de todas as capitais brasileiras. Vou ficar num exemplo positivo aqui. Agora, temos sim problemas, e entre esses problemas está a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Notadamente, a reunião da Comissão de Saúde focou muito na questão das pessoas em situação de rua. E essa é uma situação que afeta aos homens e, claro, afeta ainda mais as mulheres que estão nessa condição, que estão nessa situação de rua, situação que aumentou bastante durante a pandemia de Covid-19 e que criou um certo problema ainda maior para as autoridades resolverem, para as autoridades encaminharem. Portanto, acertou muito, sim, o deputado Neudir Sareta do PT para trazer esse tema para a Assembleia Legislativa na busca por soluções, por estratégias que possam ajudar a diminuir essa condição. E, principalmente, o papel do SUS, do Sistema Único de Saúde, como promotor da saúde coletiva dessa população, dessas mulheres. Portanto, a participação dessas quatro profissionais que integram coletivos, programas importantes, como o consultório na rua, como a equipe do consultório na rua, é de suma importância porque são eles que estão na ponta, são eles que estão atuando diretamente com essa população que precisa desse serviço, que precisa dessa atenção. É um problema social, não é um problema de segurança pública, é um problema social e, como tal, precisa e deve ser tratado. A questão da vulnerabilidade social, no meu modo de entender, ela tem dois aspectos. ela atinge justamente essas mulheres de rua, vamos dizer assim, que tem até esse programa aí que elas prestam aí na... Como é que é o nome do programa aqui? Eu até perdi aqui o... Consultório na Rua. É, o consultório na rua, o programa. Consultório na Rua. Quer dizer, está especificamente ligado às mulheres sem teto, vamos dizer assim, que estão desabrigadas. Mas tem a vulnerabilidade das mulheres também, a nível social, aquelas que têm domicílio e tudo mais, mas estão também numa extrema pobreza, vamos dizer assim. O Fábio, como é que você vê essa... Como é que você analisa esse problema? São dois casos, né? Ou tanto as que têm domicílio, como as que também não têm. Como é que você analisa isso? É uma discussão importantíssima levantada pelo deputado Nelphi Sareta e complexa também. Por quê? É lógico, ela acaba discutindo com mais, digamos assim, que força essa questão das mulheres que estão em situação de rua, né? Em vulnerabilidade social, porque estão na rua. Esse é um ponto, né? Por exemplo, discutindo isso, a gente percebe que há necessidade de ampliação desse programa consultório na rua, que é um programa multidisciplinar que atende pessoas que estão na rua, só que ele só existe em cinco cidades de Santa Catarina, Florianópolis, Joinville, Comerópolis, Chuma e Itajaí. Então, primeiro, a necessidade de ampliar esse programa, que é relevante e que presta um atendimento importantíssimo dessas pessoas, inclusive, sobre a ótica e para a atenção primária da saúde, pelo SUS. Mas é uma questão que é mais abrangente, né? Sim, envolve crianças, principalmente, né? Envolve crianças de baixa renda, que não estão na rua, ou que não tiveram acesso à educação, ou que estão vivendo um problema de violência doméstica, né? Enfim, envolve várias questões, por isso a importância de integração, de ampliação para outras cidades do Estado, e envolver várias esferas, né? Municípios, Estado, governo federal, e também vários órgãos públicos trabalhando juntos, em todas as cidades. É bem difícil, é um desafio, mas é importante que a Assembleia comece a discutir com força isso, desenvolver todos os atores aí, todos os órgãos públicos, para a gente conseguir avançar nessa questão. Agora, Nilson, só para arrematar, é importante porque esse programa, o consultório de rua, ele tem uma equipe multidisciplinar, atua também até com psicólogos, enfim, para atender essas mulheres nessa condição, nessa situação de rua. E só, então, como bem disse o Gradói, só cinco cidades do Estado têm essa equipe multidisciplinar para atender a população em situação de rua. Falta ampliar mais esse programa para outras cidades, também, inclusive, cidades polo de outras regiões do Estado. Falta, por exemplo, a Serra Catarinense, não tem uma cidade que disponha desse tipo de serviço. Portanto, falta essa ampliação dessa rede de atendimento, dessa rede de proteção social, para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, a mulheres expostas ao HIV, ao vírus de tuberculose e a outras doenças características da vulnerabilidade social também. Portanto, é importante ampliar isso e é importante que isso seja discutido no local da magnitude do Parlamento Catarinense. Portanto, acerta, sim, a Comissão de Saúde em discutir esse tema, porque ele diz respeito à população na situação mais vulnerável, que é aquela em situação de rua, que está fora do domicílio, que não tem domicílio, como você disse, Nilson, sem teto e, claro, evidentemente, também se aplica a pessoas que vivem em bolsões de pobreza, de extrema pobreza, têm domicílio, mas a situação social também é bastante complicada e temos muitos deles aqui em Santa Catarina, sim. Mas as equipes de consultório na rua fazem esse acompanhamento, fazem esse trabalho e é preciso ser estimulado e ampliado, com certeza. Complementar, eu considero importante que, além das questões pontuais, das ações pontuais, que são importantes para atacar problemas emergenciais, que exista um trabalho integrado, uma política pública integrada que permita que essas pessoas consigam virar a página e sair desse ciclo, sair da situação de vulnerabilidade social, sair do ciclo da violência doméstica, e que consigam olhar para frente e ter uma outra perspectiva de vida. Eu acho que talvez isso seja o mais difícil e o mais importante nesse processo. Dá a eles a oportunidade de ver uma luz no fim do túnel, essa que é a grande verdade. E nós temos também, dentro desse contexto todo aí também, o problema das crianças, que é uma porcentagem muito grande de crianças que vão parar brigos, são retirados os pais em decorrência da situação e vão para o abrigo e muito poucas, são proibidas, inclusive, de visitas, da visita dos pais. Essa questão da perda do poder familiar, né, Nilson? Que é bastante séria, bastante importante. Os pais perdem o poder familiar. voltam para os pais, né? Muito poucas delas voltam para os pais. Exatamente. Então, é um problema social. Eu acho que o Neudir Sare, tu conhece o Neudir Sare de longa, ele sempre foi muito sensível a essas causas, e ele foi muito feliz em fazer essa reunião com pessoas que estão envolvidas, muito envolvidas com esse problema. Muito bem, eu vou pedir uma licença para vocês aí, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Mais uma vez, quero agradecer especialmente você que acompanha a TVA, que acompanha os programas da TVA, especialmente o nosso programa Edição Extra. E agradecer também a presença do Rodrigo Cardoso, jornalista do TVBV, e ao Fábio Gadotti, jornalista aqui de Florianópolis, por estarem acompanhando o nosso debate no dia de hoje. Tem uma comitiva que Catarinense, que esteve nos Estados Unidos, numa missão muito especial, segundo o entendimento que temos aqui, é formada pelo Comitê de Operações Integrantes de Segurança Escolar, não consegue. isso agravou e essa coisa pegou para valer mesmo, principalmente a partir daquela tragédia de Blumenau que nós tivemos ali. E eles foram aos Estados Unidos para conhecer o que é que está se fazendo lá em relação à segurança nas escolas. se bem que eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal minha, que nos Estados Unidos o problema lá não se restringe só à segurança de escolas, lá se dá tiro para tudo quanto é lado. Agora mesmo, essa semana, o elemento matou 20 pessoas e feriu mais um outro tanto de gente lá, do nada, do nada. Mas, americanos têm um problema muito mais sério que nós com relação às escolas. Então, pode-se tirar algum proveito do que eles estão fazendo por lá. O que você pensa sobre isso, o Fábio Gadotti, dessa visita, dessa comissão aos Estados Unidos? O objetivo dessa comitiva não foi formada só pelo deputado estadual, foi também pelo Ministério Público. Foi fechar uma corda de cooperação com os Estados Unidos que enfrentam esse problema há muito mais tempo. Os números são impressionantes, inclusive, da violência nos estabelecimentos que se ensinam nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, em 2022, ano passado, 273 pessoas foram mortas ou feridas em escolas nos Estados Unidos. Foram 304 incidentes, segundo o levantamento feito por uma onda. E o entendimento deles é de que essa situação poderia ter sido muito pior se protocolos que funcionam nos Estados Unidos já não tivessem sido adotados nos últimos anos. A situação poderia ter sido muito pior. Eles entendem que muitas das medidas adotadas lá já surtiram efeito. Mesmo assim, a situação é grave. Então, acho que essa iniciativa pode ajudar no nosso caso de catarinense. essa comissão de segurança criada pela Assembleia, a participação de várias outras entidades, ela foi criada a partir de abril, depois do ataque à escola criminal com morte invisível. Eu acho que a gente pode avançar. O que marcou, foi um fator preponderante para que se tomasse iniciativas mais severas em relação a isso. O Rodrigo, a mesma pergunta eu faço a você, como é que você vê essa viagem dessa comitiva aos Estados Unidos? Olha, toda busca por experiências bem-sucedidas é bem-vinda. Seja indo aos Estados Unidos, seja indo à Europa, seja indo à Ásia, ao Japão, Coreia, enfim, Austrália, Nova Zelândia, países ditos desenvolvidos, toda experiência bem-sucedida é bem-vinda. Os Estados Unidos investem mais de um bilhão de dólares em programas de policiamento escolar. As ocorrências acontecem, as ocorrências existem lá nos Estados Unidos. Galdotti falou muito bem dessa questão. Cada vez que tem uma ocorrência dessa nos Estados Unidos, fala-se em reivogar permissão de armamentos nos Estados A, B, C ou B, é uma outra discussão, mas sempre se toca nesse ponto, mas essa discussão nunca avança nos Estados Unidos porque lá realmente a situação é diferenciada em termos até de federação, lá são 50 Estados, quase 50 países. Bom, e aqui no Brasil a gente muitas vezes espera a situação acontecer para depois buscar resultados em vez de atuarmos preventivamente. mas dito isso é muito salutar que a Assembleia Legislativa que formou esse comitê, esse comitê de operações integradas de segurança escolar formado após a tragédia de Blumenau vá atrás de experiências bem-sucedidas. Se os Estados Unidos são considerados como referência nessa área pelo investimento que fazem em que pese ainda tem as ocorrências sendo registradas é importante pegar o que é de positivo, o que deu resultado, que política foi implementada para ver a viabilidade disso dentro da nossa realidade. Trazendo para a nossa realidade o que é possível o que é factível de ser implementado aí sim a gente tem realmente uma possibilidade de aproveitamento bastante interessante dessas experiências. E você falou sobre esse ataque que teve lá uma fase lá que matou 22 pessoas o pessoal até achou que era Halloween enfim nessa semana também teve um ataque numa escola de São Paulo e uma jovem também uma adolescente foi assassinada. Lá nos Estados Unidos não foi numa escola o pessoal estava jogando bote alguma coisa assim isso não foi exatamente numa escola mas houve mais um ataque a política lá nos Estados Unidos ela foi criada e intensificada a partir de um caso que se tornou emblemático o caso de Columbine na escola de Columbine enfim o que aconteceu lá que virou inclusive documentário muito bom por sinal e o que é possível trazer e adaptar para a nossa realidade econômica e social deve sim ser levado em conta deve sim ser analisado sempre tendo em mente que somos um país e uma sociedade diferente dos Estados Unidos mas é conhecer experiências que deram certo até que deram errado também lá para não replicar aqui também é uma ótima estratégia algumas delas deram errado lá tanto que a gente vê os ataques acontecendo ainda mas tem muita coisa que tem surtido efeito e aí vale a pena a gente refletir sobre elas para ver o que dá para trazer para cá e implementar aqui eu acho fundamental sabe porque não é só ir lá ver o que de bom está acontecendo tem que ver o que de ruim está acontecendo lá para a gente também tomar como lição para evitar uma repetição de uma coisa dessa por aqui o governo baixou o decreto 143 da escola segura agora em maio justamente para regulamentar a lei complementar 826 barra 23 que instituiu o programa escola mais segura e participam dessa escola mais segura a secretaria de segurança pública a polícia militar a polícia civil corpo de bombeiros militar a polícia científica inclusive secretaria de educação quer dizer é um grupo de pessoas especializadas que conhecem a fundo o problema de segurança que foi instituído e essas pessoas estão todas elas envolvidas com este problema e até o momento eu tenho visto assim muitos municípios tomarem iniciativas próprias para a segurança na sua escola como é que o Fábio vê essa questão da segurança com iniciativas muitas vezes isoladas de municípios fazendo a segurança da sua escola conforme o seu entendimento eu acho que é natural e compreensível porque essa discussão o Rodrigo lembrou bem os Estados Unidos discutem isso com mais força desde 1999 foi o massacre de Panumai então são 24 anos e dizem que conseguiram reduzir um pouco os ataques enfim prevenir estabeleceram mecanismos que alguns são eficientes outros não se mostraram tanto mas eles são uma boa referência eu acho eu concordo com eles para a gente saber o que funcionou o que está funcionando e que não adianta repetir é também uma questão complexa eu imagino que tenha uma uma ou duas medidas um conjunto de ações que vão formar nossas escolas mais seguras vamos deixar com nossos professores alunos seus pais mais seguros mas é uma discussão que a gente não pode esquecer a deputada Ana Paula inclusive a deputada Paulina falou sobre isso na tribuna dizendo que a gente tem que sair da negação e eu concordo com isso tem que encarar um problema de frente como a gente tem feito e fazer com que essa discussão desse comitê criado pela liderado pela CIDA e a participação das comunidades realmente consiga fazer com que ações concretas saiam no papel que a gente consiga ter de longo prazo uma situação mais tranquila a gente não pode ficar a merced a gente tem que agir e esse decreto do governo do estado é nessa linha ele está 100% correto é 100% eficiente as medidas são todas vão contribuir para a segurança das escolas talvez não mas é uma tentativa inicial para tratar o problema é importante isso Rodrigo qual é a causa no teu entendimento de maior incidência de violência das escolas seria o bullying ou alguma outra questão já vem de problemas familiares olha Nilson aí é realmente uma situação bastante complexa um problema muito complexo não necessariamente uma vítima de bullying vai se tornar um homem ou uma pessoa que vai atacar uma escola a gente tem casos em que isso acontece mas eu não tenho como dizer que isso é uma relação de causa e efeito sofri bullying logo me tornarei uma pessoa uma pessoa violenta a ponto de fazer um ataque e um massacre numa escola tem a ver com esse último caso de São Paulo foi esse último caso de São Paulo foi o caso de Saudades também da chacina de Saudades da creche em Saudades também tem algo parecido mas eu ainda tenho uma certa dúvida é uma questão até de dúvida mesmo se há uma relação direta de causa e efeito para a gente chegar a ponto dizer sofreu bullying quando o adolescente vai se tornar lá na frente alguma pessoa violenta a ponto de fazer um ataque desta monta tem muito a ver com o tipo de interação que essa pessoa com esse adolescente faz nas redes sociais na internet o que ele acessa o que ele deixa de acessar família é muito importante nesse aspecto que também tudo que eu estou falando aqui não são assim não tem o apoio familiar logo vai se tornar não é isso mas há casos que é preciso olhar como é que é esse ambiente familiar desse adolescente dessa pessoa que vai fazer um ataque deles que comete um crime dessa monta uma tragédia dessa ou seja há muito mais fatores a serem analisados e o bullying está entre eles o bullying está entre eles é importante para que a gente consiga traçar o perfil mais ou menos de quem comete esse tipo de crimes é preciso o problema é bem mais complexo ele envolve uma série de fatores a gente teria passado aqui um programa inteiro discutindo isso provavelmente mas é importante atacar isso por uma perspectiva bastante holística eu diria até ou seja olhando múltiplos fatores que podem levar uma pessoa a cometer um crime dessa mão realmente o mundo está muito mudado e tem que se tratar dessa questão lógico de maneira muito diferente tem questões que potencializam muito isso a gente vê discursos de ódio na internet discursos de racismo na internet discursos neonazistas enfim nós temos uma série de elementos que a internet traz que para pessoas que estão com este histórico mais complicado embarcam nesses discursos e aí sim a gente olha com uma grande preocupação sobre o que isso pode acarretar ou seja a internet tem sim a sua parcela de responsabilidade com a disseminação de conteúdos de ódio fake news racismo preconceitos de toda a ordem contra vários grupos sociais vários grupos sociais são vítimas disso e a gente acaba tendo isso introjetado na cabeça de pessoas que já tem um histórico complicado isso aumenta muito a possibilidade de ocorrência de ciclo de crime esses crimes esses ataques históricos eles já foram vinculados associados a várias coisas a games por exemplo a jogos praticados por crianças adolescentes que eram jogos extremamente violentos e são extremamente violentos aboli nas escolas um termo recente mas o assunto já a prática já acontece há muito tempo famílias desestruturadas pais que acabam não acompanhando ou não tendo condições de acompanhar ou enfim famílias que acabam crianças que acabam não tendo uma família estruturada estável enfim são muitos fatores que acabam sendo associados a esse tipo de violência agora talvez seja até uma questão muito maior de humanidade que a gente está para onde a gente está indo realmente é um problema global a gente está falando nos Estados Unidos a gente está falando eu imagino que isso esteja sendo motivo de vários estudos em várias universidades o mundo para a gente tentar entender o que está acontecendo muito bem eu vou pedir mais uma vez a licença para os dois amigos e a você que está acompanhando o nosso programa também nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já mais uma vez muito obrigado a você da TVA que acompanha a programação toda nossa especialmente aqui o nosso programa edição extra mais uma vez agradecendo o Rodrigo Cardoso e também ao Fábio Gadotti dois excelentes jornalistas que estão conosco no dia de hoje eu vou entrar num assunto sobre a a sancionada lei que amplia recursos para indenização por rebanho sacrificado foi a lei complementar 834 que altera os percentuais do fundo estadual de sanidade animal destinados ao pagamento de indenizações para produtores rurais que tiveram seus rebanhos sacrificados eu pergunto primeiro ao Fábio o que você tem a dizer sobre esta lei complementar Fábio essa lei na verdade ela tem a atender uma reivindicação desses produtores que se tinham prejudicados eles tinham os rebanhos sacrificados em função de depois de inspeção das cidades em função de doenças e não tinham a indenização devida porque a lei restringia algumas situações o que a lei agora sancionada pelo governador Jorge Miguel fez ampliou os casos em que os produtores têm direito à indenização é uma reivindicação deles já que não é recente e que vai atender boa parte dos produtores é positivo essa primeira vez que nós tivemos um rebanho sacrificado aqui em Santa Catarina foi em 93 foram 1.007 suínos e tem aquela coisa da vacina obrigatória que antes era agora parece que agora é obrigatória a vacina para febre aftosa para brucelose e também em questões pontuais para raiva é o seguinte por exemplo para citar aqui o caso da febre aftosa que é o mais conhecido vamos dizer assim Santa Catarina tem um status sanitário de área livre da doença sem vacinação e o mercado exterior que compra a nossa produção de carne ele quer áreas livres da doença sem vacinação porque são áreas que significa que o vírus não está aqui o vírus o causador da febre aftosa não está circulando no território catarinense diferentemente de estados que tem o rebanho livre da febre aftosa com vacinação significa que o vírus da doença está circulando no território daquele estado especificamente portanto é muito mais interessante que eu tenha o meu rebanho sem a doença e sem vacinação porque significa que eu estou cumprindo todos os regramentos sanitários para impedir que esse vírus entre aqui no estado então Santa Catarina tem as suas divisas com os nossos dois estados vizinhos cargas que passam pelo estado tem que ser vistoriadas tem todo um regramento há vários postos das cidades espalhados pelo estado pelas divisas para garantir que esse status sanitário continue ele é internacional e é fundamental para que Santa Catarina tenha na venda de carnes para o exterior um dos seus principais ativos e um dos seus principais pontos de receita vindas do exterior agora se o produtor tem um caso para estar aqui febre aftosa brucelosa tuberculose enfim e ele acaba tendo um surto dessa doença no seu rebanho e esse rebanho sacrificado ele tinha dificuldades demora para receber uma indenização por causa disso e a indenização às vezes o valor era baixo portanto vem por exemplo no caso da febre aftosa era 40% é 20% melhor dizendo para a febre aftosa e 40% para a doença que não tinham vacinação agora foi tudo unificado e ampliado é o mesmo percentual para todo mundo para todo tipo de situação independente não fica especificado 20% não é especificado mais o 20% é 60% agora é 60% para todo mundo ou seja o produtor vai poder receber a lei agiliza essa esse repasse para os produtores para os criadores e além disso ampliou o recurso portanto é uma reivindicação sim dos produtores e aumenta a possibilidade de que a gente mantenha o rebanho livre de bucelose livre de tuberculose livre de quebra aftosa e de uma série de outras doenças que jogam contra a nossa produção especialmente no mercado exterior antes tinha alguns era uma regulamentação mais aprimorada ou seja o cidadão para poder reivindicar a a indenização ele tinha que provar que ele tinha todos os cuidados sanitários feitos para que o seu rebanho não tivesse o problema e se viesse a ter o problema não seria a culpa sua porque ele atendeu a todos os requisitos necessários para que evitasse isso hoje ainda esse critério existe o Rodrigo com certeza o produtor ele precisa preencher os requisitos sanitários o que a legislação exige que ele tenha na sua propriedade na sua produção em relação ao seu rebanho isso tem que ser respeitado ele precisa ter todo um regramento cumprido ele tem que cumprir todo o regramento ele tem que cumprir todo o regramento os animais por causa dos bovinos enfim tudo isso tem que ter e acho imagino eu que fiscalizado pela SIDASC e aí se houver então uma ocorrência de uma doença e o produtor e o criador respeitou os trâmites sanitários e mesmo assim aconteceu aí imagino que caiba a indenização com certeza bom simplificando eu acho que veio agradar a gregos e troianos vamos dizer agradou a todos essa nova solução iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa aí teriam mais alguma coisa a comentar sobre esse assunto ou não? é importante porque vem realmente a atender reivindicação de quem está na ponta de quem sofre com a perda do seu rebanho com o qual se dedicou para a criação para depois para a venda para o mercado enfim e tinha essas travas digamos assim e isso então a chegada dessa lei muito bem pensada pelo deputado Mauro de Nadal em conversa com o setor produtivo vem claro para dar um pouco mais de tranquilidade para esse pessoal poder atuar na produção sabendo que tem essa retaguarda digamos assim numa eventualidade acho que foi muito bem vindo sim bom quero agradecer mais uma vez a participação dos dois jornalistas e deixo o Fábio à vontade para fazer as suas considerações finais eu quero agradecer também o convite é um prazer estar conversando com o senhor e com o Rodrigo e com os telespectadores até a aula e até a próxima muito bem um abraço Fábio Rodrigo fica à vontade Rodrigo olha Nilson sempre é uma honra sempre é um prazer debater os assuntos que reverberam no parlamento catarinense que a casa do povo de Santa Catarina os representantes do povo catarinense estão na assembleia legislativa e devem ser acompanhados por toda a sociedade porque o trabalho da assembleia é decisivo para a sociedade catarinense sempre é um prazer ir daqui discutir o que é pauta na assembleia e ainda mais com companheiros do quilate de Fábio Gadotti e Nilson Bonsal sempre é um prazer grande abraço aos dois jornalistas foi um prazer estar com vocês e eu sempre aprendendo um pouquinho com vocês grande abraço e a você que acompanhou o programa até agora muito obrigado e certamente estaremos mais vezes neste programa aqui grande abraço a você e até a próxima Música